Ele cai, ele não me fala, mano Rapaz, morreu por causa de que eu tô vindo, né? Matei! Tô indo, tô indo Peça com carinho Bora, bora, filho de uma égua Bora, filho de uma égua Beleza Não corre não, vem cá, velho Meu amor, meu amor Amanhã, amanhã Eita, morre, Júnior Tu vai morrer, Júnior? Peraí, meu véi Não, mano, eu não acredito em tu não Mas tu deixou eu morrer porque tu quis, mano Eu vou jogar mais contigo não, eu Eu vou jogar mais contigo não, siri, mago Esqueleto, baleado Sai, vai que vem, sai Sai Como é que pode, mano? Morre, miserável, vou denunciar tu como rápido também agora Denunciar ele Miserável, ó, viu, mano? Aqueci, faz, aqueci, paga Viu, roubado Toma, aqueci, faz, aqueci, paga Isso é o upalo